Música Vamos ver Foi Salve, salve galera Bom galera, estamos chegando aqui na entrada ali Já que vai pro rancho Pra quem mora aqui na cidade de Leme Conhece bastante aqui o Tacuari Ponte Mas muita gente ainda não conhece o Cassinho O Cassinho o que é? Vamos dizer que é um restaurante Que vende porção de peixe Mandioca Comida Mano, se você não veio aqui Vem Porque É um lugar gostoso Que serve uma comida super gostosa Mas porção top E o bagulho é da hora Vamos ver se o Mano não vai passar reto Não, esse aqui vai passar reto É aí mesmo, Vandão Pode entrar moleque Bom, então Você está vindo Antes de chegar no Tacuari Ponte Vocês viram à direita aqui Vocês viram à direita Pega essa estradinha de terra aqui E só acompanhar aí no vídeo Onde é o local O lugar Vocês conhecem um pouco aqui O meio da natureza Vocês comem só nesse restaurante aí Da cidade Essas coisas Mano, vem Não, vamos ter pra cá Véi Comer uma porçãozinha Dar uma pescada Extrair um pouco a cabeça É bom, véi Bão pra vista Bão pro cérebro Bão pro corpo Bão pra tudo, véi Esse tempo que choveu aí Ele estava cheio de água Ele está chovendo ou não, gente Você é louco, véi É chuva Atrás de chuva Vocês podem ver A terra está úmida Chove Dá enchente Pra quem achou Que o mundo ia acabar em fogo Vai acabar não, véi Tá mais fácil acabar em água Do que em fogo Salve Bom, aqui na frente aqui, ó Quem lembra Que eu vim aqui gravar aqui, ó O pesqueiro do baldim Que estava cheio d'água Agora não está mais Baixou bastante o mugim Mas ainda tem bastante água, galera Água é louca Vocês podem ver, ó Não tem poeira Não tem barro Pra vir pra cá Tá suave Nem suja a moto Aí minha namorada diz aí Que o mestre de obra Quem fez aí Foi o pai dela Estou num lugar top aí, hein É um acampamento Sei lá, véi Não dá pra decifrar direito O que que é aí Mas é um lugar gostoso Ah, beleza Aí eu tô errando o caminho, galera Beleza Olha aí, galera Pé de goiaba Lotado de goiaba Goiaba tem pra comer, hein Goiaba tem de monte Bom, então, ó Você vai entrar aqui À segunda esquerda Depois que você passou ali O bagulho do acampamento Que eu falei pra vocês Aí você vai reto Até lá no final Você chegou lá no final Já é o baldinho Olha que bagulho da hora ali, mano É feito com caçamba de caminhão Show de bola Toma cuidado com a lombada aqui, ó É, nem tem lombada direito O pai de gordinho tá ali, ó Ó a vaquinha Uma acelerada aqui Por causa do vanda Você pode ver que tem umas poças d'água ainda Aqui tá chovendo bastante Samai aqui Pronto, galera Aí, ó O baldinho é aí, ó É um tanquinho pequenininho É, dá pra você pescar também Parece que pague Aí, ó É? É, o cassinho É, eu errei Ó o cassinho aí Nossa, a água tá até por cima lá Aí tem umas porções da hora Pra vocês comerem O bagulho é show de bola Aí, ó O cassinho aí, né Vai vir aí depois comer uma porção E a nossa O nosso rancho é aqui Parece que tá cheio de água Abre lá, amor Não puxa Aqui, ó Tá bom, galerinha Foscou um anzol aqui em mim Viu um anzol não quer sair mais Calma aí A mão Calma aí Não puxa não, amor Tá puxando aqui, ó Tô mexendo Su Minha mãe abriu o portão ali Droga a mangueirinha Que a minha mãe põe o banho de piscininho Ó mãe, coisa aqui, ó Ah, o anzol pegou? Ah, galera Calma aí Que você já vai ver aí o rancho Puxa aqui, mãe, você Segura a vara aqui, só, Letícia Minha mãe puxa Sim, anzol pegou um anzol Foi difícil de tirar, hein Ah, não sai mais Bom, galera, não sei se vocês vão ver aí, ó Me roscou um anzol Pescar, vi? Não vai sair É? Tem que pescar mesmo, vi Tá vendo, o anzol tem um negócio ao contrário, ó Mas dá pra sair sim Ó, galera, enroscou um anzol aqui Vamos esperar aí, né Ver que a galera vai descer Uhul Chegamos aqui, galera Eu vou desligar aqui a moto Vou mover meu corpo Não sabe se ele tem um fio Eu quero comprar o bolinho Mas você não viu enroscando, né, Tícia? Acho que não, Bruno Com anzol tem um negócio ao contrário Anzol, filhado da puta, viu Vai ficar bacia Agora é um monte de coisa Pura, um monte de barra aí Aí, galera, ó Buscando um anzol Saiu? Saiu nada Vai rasgar a bermuda Já rasgou, né? É mais fácil você cortar uma coisa aqui E virar ele ao contrário Tira ele da linha Depois põe de novo Vai cortar a mão Tem uma faquinha aí, fazendo um favor? Alguém? Cata uma faquinha pra mim É, galera, não é fácil a vida, não A gente vem assim pra se divertir E o anzol acaba com o seu dia, mano Vai ter que cortar Tirar o anzol Pegou no jeans ainda, né? Corta o... Não Tem que cortar Corta a linha Depois coisa de novo Tá Não é que você faz Dá pra Anzol, filha da puta Cuidado de ficar o anzol na mão agora, hein Bom, galera, encerramos aqui A brinca com o anzol E é nóis Até o próximo vídeo Falou! Boa!